Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como acertar o relógio desse microondas que a gente comprou o Panasonic, de 34 litros, bem grandão, a gente vai fazer um review dele também. Vamos lá mostrar como deixar certo esse relógio dele aqui. Você vai clicar aqui duas vezes em timer aqui embaixo aqui ó, timer, ele começa a piscar aqui, agora você vai colocar o horário, né, correto, deixa eu ver aqui, aí outra uma coisa importante é que você tem que colocar, tipo, se for nove horas da noite, você coloca zero, nove mesmo, né, e horário, nove e cinquenta e dois agora, tá? Não coloca, tipo, vinte e uma, cinquenta e dois que ele não vai aceitar, aí depois que você colocou o horário, é só clicar mais uma vez aqui em timer e o horário tá configurado no seu microondas, tá bom? É um vídeo rapidinho aqui, curtinho, desse microondas aqui, bacana, da Panasonic, de 34 litros, é, a gente vai fazer um review dele também, bem bacana, espelhado e tal, super bonito, super, e esse aqui é grandão, né, 34 litros, bem, dá pra fazer bastante coisa, tá bom? Ele também tem uma grelha aqui em cima pra você esquentar duas refeições, né, depois a gente vai falar um pouco sobre isso também no outro vídeo, tá? Um abração, até o próximo vídeo!